Hoje é o dia internacional de combate à violência contra a mulher. Um dia quase inútil, porque são poucas as mulheres que têm verdadeira consciência de que elas podem produzir a revolução cultural que eu venho pregando há muito tempo através da educação diferenciada das meninas. Porque hoje a educação é diferenciada em favor dos meninos. Eles podem mais, eles podem quase tudo ou tudo, a eles cabe uma certa folga nos deveres caseiros, as meninas são mais confinadas a certos limites que as vai colocando numa posição inferior nesta disputa de mercado em todas as instâncias. É preciso que as meninas sejam educadas por igual, porque o homem bate na mulher por prevalecimento na força física, só por isso. E uma outra razão, claro, complementar, é um vagabundo impotente, sabe que é impotente. Não aceita a rejeição da mulher, não aceita o rompimento do namoro. Os tribunais não acolhem com a mesma bravura as questões reivindicadas pelas mulheres, porque há muito machismo nos tribunais. As delegacias tanto negligenciavam que foi necessária a criação da delegacia da mulher. A mulher chegava para um BO de madrugada numa delegacia e o vagabundo de plantão perguntava, o que é que tu fizeste? Esta pergunta o vagabundo tinha que ter perguntado para a mãe dele, o que é que tu fizeste na hora de te gerar, vagabundo? É isso. Então há uma sociedade machista, tribunais machistas, delegacias, em muitos momentos machistas e mulheres machistas. A luta, companheiras, é difícil, mas pode ser revertida. Pela revolução cultural, com a educação das meninas, por igual com os meninos. É isso ou morte, companheiras?